Olá pessoal, mais um passo aqui em Betim, agora visitando uma creche modelo, que é uma das obras prioritárias do prefeito Vitório Medioli. Estamos aqui ao lado do Zé Padarias, que é um dos nossos candidatos, e o Pinduca, que é um deputado de grande popularidade aqui em Betim, especialmente em Minas Gerais. Nós vamos visitar essa creche modelo porque todos vocês estão, aqueles que estão nos acompanhando nesse início de campanha eleitoral, início já quase fim, ela é tão rápida que começa e acaba. É uma corrida de 100 metros rasos, você larga e já chega na reta de chegada. Mas nós estamos aqui visitando essa creche modelo, que é uma das obras do prefeito Vitório Medioli, exatamente porque é a prioridade maior do nosso plano de metas, que nós estamos anunciando durante a campanha para todo o Brasil, que é uma atenção especial, um investimento vigoroso na primeira infância, de 0 a 6 anos de idade. E nós sabemos, já temos falado muito sobre isso, que os especialistas dizem que este é o investimento mais importante, que um real investido nessa fase da vida tem um retorno de 12 a 13 reais se nós formos medir isso financeiramente. Por quê? Porque isso tem uma grande influência. Hoje nós vivemos no Brasil, Vitório, muita violência, corrupção, desemprego. Certamente, se há décadas tivéssemos investido mais nesse país, os governos brasileiros tivessem investido mais na primeira infância de 0 a 6 anos, nós não teríamos os índices de violência, de corrupção e de desemprego que temos hoje. Porque, certamente, a formação do ser humano desde o nascer, aliás, começa um pouco antes, começa no pré-natal, os cuidados com a mãe. Então, é saúde, alimentação adequada, educação e segurança. Essa oportunidade para que a mãe possa ter a tranquilidade de exercer a sua profissão, ajudar o chefe da família, complementando o orçamento familiar, certa de que a criança está bem cuidada numa creche como essa que nós estamos estando hoje, que ainda não está concluída, mas que está prestes a concluir. E, certamente, isto é uma parte dessa proposta, porque a creche é essencial. Eu fui relator lá do Plano Nacional de Educação e lá há uma meta de que nós deveríamos já ter atingido, em 2017, 33% das crianças de 0 a 3 anos, aliás, 50% das crianças de 0 a 3 anos, deveriam estar nas creches do Brasil. E nós temos apenas hoje 33%. E, se continuarmos nesse ritmo, vamos levar 20 anos para alcançarmos essa meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Por isso, o nosso programa de governo estabelece que vamos instituir 4 milhões de matrículas nas creches. A metade das nossas creches são privadas, por isso nós estamos idealizando o chamado cheque-creche, que tem o objetivo de permitir à mãe a escolha em que creche ela quer colocar o seu filho. Na creche privada ou na creche pública? Obviamente, o governo federal não vai construir creches. As prefeituras construirão, com a participação do governo federal. Mas a meta é 4 milhões de matrículas nas creches nos próximos 4 anos. E, desta forma, nós estaríamos atendendo este objetivo essencial. A sua experiência, Medioli, como prefeito, qual tem sido em relação a... Aliás, o Medioli tem uma fundação, a Fundação Medioli, ele mantém uma creche aqui há 10 anos. É, vamos visitá-la daqui a pouco. Daqui a pouco vamos lá visitar. E, certamente, você já tem um balanço do que produziu de resultado, nesse período de 10 anos, naquele bairro onde ela está localizada. O cuidado com o ser humano de 10 ou 6 anos é fundamental, porque é nessa idade que se forma a estrutura psicofísica do ser humano. Se não for bem cuidado, se não for introduzido à vida com normas de disciplina, de higiene, de educação, de comportamento, ele depois desvia. Nós temos hoje, aqui em Betim, no ensino fundamental, infelizmente, um resultado de quase 15% de analfabetos funcionais. Ou seja, de meninos que saem marginalizados. Em todos eles, 95% deles, o problema surgiu no descuido de 0 a 6 anos. Então, essa unidade de ensino pré-escolar e de cuidado pré-escolar são fundamentais para dar partida a uma vida de sucesso. Exato. Influi no itinerário escolar, influi depois na qualidade do emprego, do salário, reduz violência, reduz corrupção. A falta de proteínas alimentares, falta de higiene, de vacina, de disciplina. É, a falta de proteínas nessa fase da vida provoca a debilidade mental, inclusive. Isso mesmo. A tensão com essa faixa etária é fundamental para a vida futura. É isso mesmo. Esse modelo aqui é de alta eficiência, foi construído para dar um atendimento de alta qualidade econômico e, dessa forma, universalizar o atendimento, que hoje no Brasil é uma carência absurda, ainda nesses cuidadosos. Muito bem, vamos caminhando, então. Vamos lá. Daqui a pouco nós falamos lá da outra, da creche, que já está funcionando. Essa aqui está em construção ainda, ainda falta a parte de ajardinamento, cozinha, material todo, equipamentos, falta a mobília e depois faltam as crianças. Daqui estarão 400 crianças, não é? É, até mais, 460 crianças. É, boa alimentação, boa educação. Saúde de qualidade, enfim. É isso que o Brasil precisa. Esse é o Brasil que nós queremos. É isso mesmo. Isso aí. Obrigado, gente. Até daqui a pouco, então. Daqui a pouco nós voltamos a falar lá da outra creche. É custo uma creche no Campos Elívio, Vitória. É. Tem capacidade...